Olá meninos e meninos também! Hoje nós vamos no shopping com a minha bisavó e que é a avó da minha mãe, claro. Gente, nós vamos lá no shopping. Então a gente tá indo aqui na estrada linda, a gente tá na casa da minha avó. É muito perto da praia e da piscina. Pode ir na praia aqui também. Vou deixar aqui a praia pra vocês verem. Eu vou deixar aqui. Então é isso, todo mundo. A minha mãe ensinou sempre gravar com a câmera deitada e também deixar toda hora a mão parada pra gravar. Pra não ficar se mexendo a coisa. Gente, só que você tá se mexendo. Sabe por quê? Por causa que a gente tá no carro. E o carro se mexe, né mãe? É por isso que a câmera tá se mexendo. Só que eu tô certinha, tá bom? E chegamos! Beijo, tchau! Fala aqui um oi pra câmera. Oi! Temos indo. Beijo. Quando a gente entrou no shopping, a gente mandou tudo pra gente, né gente? Na garagem. Vou filmar um pouquinho aqui da garagem. Um pouquinho da garagem. Tchau! Tchau! O que é isso? Vamos lá. A gente vai em 6, 7, 8 Oi gente, agora estamos na montanha-russa Vamos ver o que vai dar E a minha mãe vai estar filmando Então o barcelo é muito maior Do que o meu, né mãe? É, vamos lá E eu também, eu estou muito gigante Então eu estou com a minha mãe Então vamos ver o que vai dar São duas copas Ai, vai um amigo pra gente Ai, meu Deus 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 Tem a outra volta Tem a mesma volta, gente Agora tem a outra volta O que vai não faz, né? Mas eu estou muito vendo, gente Tem a mesma volta Agora tem a mesma volta Ah, agora tá. Ufa, eu achei que ia cair o telefone, eu tive que parar uma hora. Muito rodante, né, Maite? Maite, olha pra cá! Maite! Maite, olha pra cá! Maite, olha pra cá! Depois eu que sou ruim de roda, né? Ah, eu que sou melhor! Bora! Roda, roda, roda que sai! Eu tô muito menor do que ela, tá vendo, gente? Porque aqui tem muito carro! Ai, meu Deus! Tá tudo os carros daqui! O carro! O carro! O carro! O carro! O carro! O carro! A história! O carro! Vamos! Pê! Pê! Você não morreu de carro, né? Vamos ouvir o que eu adorava jogar aqui. Eu acho que isso vai ter que sair em seu taco na loja, não? Ah, olha aqui que taco. Gente, agora a gente vai... uiii! Mãe, filma aqui pra mim. É porque eu não sou acostumada. Música Gente, a gente toma azul agora. É, empurra a minha vó. Aqui em frente da Pompilha a gente toma. E depois tem o lugar que a minha mãe gosta muito de ver as roupas. Se der tempo e eu estiver mais na domina ainda, a minha mãe vai ficar um pouquinho aqui na loja. E o que é que é essa daqui? Eu vou ficar um pouquinho aqui. Aí... Ficar um pouquinho aqui, ó. Se der pra rodar mais... Quer subir ou te empurrar até lá? Não. Vai. Segura aí o telefone. E aí... E aí... Minha mãe vai me empurrar agora. Vai, dois, três! Vai! Vai! Direito! UUUUUU! Acabou! Acabou! Acabou ele hein? Tá vendo você no vídeo? Tô fazendo um vlog dela Assim, isso Isso Aí vai assim Aí vai de novo Tá tranquilo Vou morar Tá, vou morar E vem Meninas, foi isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal Um big beijo Para todos vocês Tchau